Dá só uma olhada nesse fato no mínimo curioso, viu? Segundo informações do homem que acionou a polícia civil, cerca de um dia após o crime, tudo teria acontecido após dentro do seu estabelecimento ter sido furtada duas garrafas de uísque de alto custo, viu? Segundo informações deste homem, ele havia sido abordado por duas pessoas na porta do seu estabelecimento. Enquanto um ficava conversando com ele, o outro teria dado a volta na loja, entrado no estabelecimento e pego então duas garrafas de uísque e saído correndo do local. O homem, por estar só no estabelecimento, não teria conseguido correr, ir atrás aí dos autores deste crime, viu? No entanto, teria acionado a polícia civil um dia depois para relatar que, na verdade, ele, depois de ter sido furtado, a mãe de um dos autores teriam descoberto toda essa situação e ido até o estabelecimento com o próprio filho do lado dela e feito com que ele pagasse pelas duas garrafas de uísque que ele havia pego no interior daquele estabelecimento, viu? Após isso, então, este homem recebeu ali toda aquela quantia, né, a quantia necessária pelo furto daquelas garrafas de uísque e logo em seguida, então, este homem representou na delegacia de polícia civil, segundo ele, apenas para relatar que havia recebido essa quantia e que a mãe havia feito com que o filho fosse até lá, pagasse pelo uísque e pedisse desculpa para o proprietário deste estabelecimento, dessa bebida gelada aqui na cidade de Rio Verde, viu? Mesmo assim, os dois homens foram ali intimados pelo crime de furto, viu? Ou seja, um caso, no mínimo, curioso, onde o rapaz furta esse estabelecimento, conta para a mãe o que havia feito e a mãe, então, faça com que ele retorne ao local com a quantia, com o montante daquela garrafa de uísque em mãos e pai o proprietário, viu? Ou seja, um caso inusitado, mas que pelo menos teve esse fim aí, no mínimo, né, curioso, não é mesmo, Romulo?